Música Você acadêmico ou profissional da área de Direito não pode perder essa chance de se atualizar profissionalmente com o curso Direito Civil do Portal Educação. Esse curso abordará os temas principais do Direito Civil na sua parte geral, com uma vasta gama de conteúdo fazendo uso dos mais diversos recursos da internet para esse conhecimento. Não perca essa chance, faça agora mesmo sua matrícula. Acesse www.portaleducação.com.br. Esperamos por você em nosso ambiente virtual. Até lá!